Falou que ia ligar e não levou, que leve na sua vida era eu Também tem me amar e não me enlou, só fez amor e desapareceu, você É profissional a arte de fazer eu sofrer E o pior é que eu não sei, Jesus não é pra você Me ajuda a perder a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iluge Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iluge Fala que não me dá e se alugou, que na vida essa vida era eu Porque tinha mais computou, só fiz amor e desapareceu, eu sei Eu tô aqui e se amava a arte de me fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você, me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais de rir hoje Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais de rir hoje